Galera, é o seguinte, deixa aquela palada no like, se inscreva no canal, porque se você não se inscrever, bosta nenhuma vai te acontecer. E aí, vamos descer aqui, meu filho, pra gente pegar o boss, mais um boss que tem aqui nesse local, né, na verdade. Olha que local, maluco doido, já tem uns caras doidos aqui, só que eles não vão querer graça com nós por enquanto, né. Agora eu tenho que lembrar onde que eu tenho que ir, cara. Deixa eu lembrar se é aqui, ou se é, acho que é pra cá. Ou não, não. Cara, eu não lembro onde que é o bagulho. Acho que é descendo aqui mesmo, ó. Acho que eles estão vindo atrás de mim, tá, não? Os carinha aqui, eles enchem o saco, ó. É, eu matei esses caras aqui no comecinho, nesse lugar. Só serve pra encher o saco. Então, estamos entrando aqui em Isolete, né. Um dos lugares mais chatos que tem no jogo, porque... Cheio de fogo, cara. A galera vai ver aí. E antes de tudo... Tem um cara bem chato aqui no acidente. Maior tipo. Ó, galera, ó. Pica a mula, vai. Por favor. Pica a mula daqui, por favor. Não era aqui que eu tinha que ir. Tá bom. Ó, aqui a gente matou. Aquele filho da mãe. Eu acabei voltando do lugar. Era pra lá, pô. Engano, é pra aqui pra baixo, eu acho. Na verdade, né. É aqui mesmo, ó. Ah, eu acho que tem uma fogueira. Cara, tem uma fogueira aqui. Que beleza. Ai, que maravilha. Tem uma fogueira aqui. Bom, qualquer coisa a gente... A gente morrente... Coisa essa fogueira aqui depois. Com humanidade. A gente tem algumas... Humanidade... Oh, meu Deus. Com licença. Invocar nada aqui. Vamos matar esse cara aqui na raça. A gente finalizar esse vídeo de hoje. O incrível é que a gente consegue ver esse cara. aqui, né. Lá, quando a gente entra... Lá na entradinha, lá que tem... Escapa da Demon. Dá pra gente ver o filho da mãe ali. A cabeça dele. É quase impercebível ali. Vamos matar esse filho da mãe aqui de qualquer jeito. É difícil acertar ele quando ele faz isso aqui, ó. Vamos matar ele. Você é valsa. Filha da mãe. Acertou agora, hein? Cr kh! de novo vem em mim filho do Iago, vamos caraca velho me pegou solta aí o porra usei pegou de novo cara que sacanagem com dano da porra e aí e aí e aí e aí e aí legal tá vamos lá humanidade e aí tchau nas costas dele é o ó meus queridos é o ó anel carbonizado ó maravilha esse anel aqui ele é ótimo porque ele vai fazer que a gente consiga andar aqui né e o fogo e aí o ué e aumenta a defesa contra o só isso cadê o anel meu deus aqui ó e o foda que esse anel ele só me condizera o jogo cara olha ele arranca bem pouco dano ó topzera garoto topzera então esse é o vídeo de hoje meus queridos após a minha alma dá pra mim conseguir fazer parte da build aqui pra eu conseguir usar a espada do artórias né a gente usar ela totalmente vão ver que beleza de espada que é e é isso aí espero que tenham gostado do vídeo meus queridos vamos embora faltam mais ou menos duas almas pra gente fazer aqui as missões principais do dark souls e muito em breve teremos aí fazer a deles até lc uma das melhores partes desse jogo tranquilo então se você gostou desse show like se não se inscreveu se inscreva no canal forte abraço tchau 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 tchau